Música Ora, muito boa tarde. Estamos neste programa para ouvir uma candidata a Presidente da Câmara. Vamos ter dois candidatos a Presidente da Câmara, segundo aquilo que é... Dois candidatos, pelo menos, das principais forças políticas, naturalmente, outras forças políticas de maior afirmação no Conselho também vão ter os seus candidatos. Esperamos, o AUG, a Esquerda, o Partido Comunista, provavelmente, também vão ter. Mas temos os dois principais partidos, três, aliás, que vão ter dois candidatos. Há uma coligação PSD-CDS para a Câmara Municipal e haverá o Partido Socialista. Portanto, serão estes dois candidatos que se vai discutir quem vai ser o próximo Presidente da Câmara. O PSD e o CDS apresentam uma mulher, a candidata, que é a vereadora da Câmara atual e vamos conhecê-la melhor, a Carla Rodrigues. Obrigado por ter aceito o convite, Carla. Obrigada. Foi anunciada como a candidata da coligação PCD-CDS à Câmara Municipal. O que nós aqui hoje pretendemos fazer, quem nos está a ver lá em casa, quem nos está a ouvir também, o que nós pretendemos fazer aqui é uma apresentação da candidata. Não vais falar em programas, nem vais falar. E nada disso porque ainda é muito prematuro. Mas vamos tentar conhecer o melhor possível a candidata, a Carla Rodrigues, de muitos já conhecida, porque tem um histórico grande de serviço à comunidade, mas muitos mais, naturalmente, vão ficar a conhecer com esta campanha. E nós queremos, naturalmente, contribuir para isso. Temos noção, aliás, que esta campanha vai ser uma campanha antípica, provavelmente o meio da comissão, os andares, os almoços, esse contacto pessoal que é tradicional. E a comunicação social vai ter, naturalmente, um papel muito mais, vai ter que ter um papel muito mais ativo dessa responsabilidade que temos, que assumimos, de fazer, de dar voz e fazer, substituir também, de certa forma, complementar aquilo que não era feito ou que não é feito. Temos consciência disso e, por isso, estamos, naturalmente, a preparar-nos neste ano para dar-nos voz e dar-nos muito mais debate e muito mais para as autárquicas de 2021 que fizemos nos anos anteriores. Carla Rodrigues, boa tarde, boa tarde. Diga-nos, quem é a Carla Rodrigues? Boa tarde, Eduardo. Agradeço muito o convite para estar aqui hoje. Agradeço muito, em especial, ao Eduardo Costa, mas também ao Correio das Mães e às Mães TV, porque, de facto, como disse bem, os órgãos de comunicação social têm um papel fundamental, sempre tiveram, mas, sobretudo, numa campanha eleitoral que vai decorrer num período especialmente atípico, precisamos muito da colaboração também dos órgãos de comunicação social para dar a conhecer os nossos projetos e, nesta fase inicial, também para me dar a conhecer. Como disse, eu também desempenho e já desempenhei muitos cargos de serviço público, mas há muitos oliveirenses, efetivamente, que ainda não me conhecem e que, portanto, terão agora, nesta fase, a partir de hoje, e de hora avante, a oportunidade de conhecer melhor quem é a Carla Rodrigues, candidata à Câmara Municipal de Oliveira das Mães. Então, deixe-me dizer-lhe, Eduardo, para responder à sua pergunta, que eu tenho 48 anos, sou natural de Cucujães, nasci, mesmo Cucujães, cresci, saí para estudar e regressei, depois para trabalhar e para viver, é onde resido, foi onde eu casei, sou casada, tenho uma filha que faz nove anos na próxima semana e residimos em Cucujães. Tenho também uma costela pindelense, porque a minha mãe é de Pindelo e tenho muita família a residir em Pindelo, os meus avós maternos eram de Pindelo, já não são vivos, mas tenho uma significativa parte da minha família que muito estimo a viver em Pindelo e, portanto, também tenho essa costela. E sou mulher, como é óbvio, empenhada nas questões também da igualdade de género, sou militante de algumas causas, algumas causas sociais, algumas causas políticas, tenho um histórico de 20 anos de vida política, comecei há 20 anos atrás a convite do Sr. António Silva, que era Presidente da Junta de Freguesia de Cucujães, que me desafiou no seu segundo mandato para integrar as listas com ele e, a partir do seu segundo mandato, eu fui Presidente da Assembleia de Freguesia de Cucujães durante três mandatos, portanto durante 12 anos. Foi a minha primeira experiência política ativa, eu já era militante da JSD, eu sou militante entre a J e o PSD há cerca de 30 anos, que milito neste partido. Desde 18 anos, portanto. Provavelmente, é, feitas as contas, mais ou menos nessa altura fiz-me militante e, portanto, já tinha alguma militância, mas não vida política ativa até essa primeira experiência, e que foi logo uma experiência, um grande desafio, um desafio impactante de presidir uma Assembleia de Freguesia, sobretudo na altura, era a maior freguesia do Conselho de Oliveira das Demeiras. E, portanto, foi um grande desafio que eu acho que respondi com responsabilidade e com alguma competência e, portanto, as coisas correram bem e foi um prazer imenso durante 12 anos, ser a representante da Assembleia de Freguesia de Cucuxãs e a representante dos cucuxianenses em muitos eventos, em muitas ocasiões e, portanto, foi um prazer muito grande e uma satisfação pessoal muito grande eu presidir a Assembleia da minha terra. Depois, durante os quatro anos seguintes, nós, entretanto, perdemos as eleições, eu deixei de ser presidente, mas continuei como deputada na Assembleia de Freguesia de Cucuxãs durante quatro anos. Simultaneamente, eu estava como deputada na Assembleia da República, onde desempenhei dois mandatos. Um primeiro mandato na 11ª Legislatura curto, de dois anos, foi o último mandato do governo dos 10 Sócrates, hoje o nome dele voltou às notícias, portanto, foi nesse último mandato, portanto, dois anos e depois fiz o mandato completo, o mandato seguinte, o mandato em que o Partido Social Democrata e o CDS governaram o país, portanto, foram seis anos. Quando terminei esses seis anos de vida política ativa, tive aqui um interregno de descanso, digamos assim, mas depois voltei a ser desafiada em 2017 pelo Ricardo Tavares, para ingressar as listas dele à Câmara Municipal, aceitei o desafio e sou vereadora da Câmara Municipal há quatro anos. Portanto, em termos muito resumidos, o meu percurso político é um bocadinho este, com muita coisa pelo meio, isto é simplificando. Em termos profissionais, em termos profissionais, eu sou advogada, é essa a minha profissão, é o que eu sempre serei, durante todo este período eu nunca suspendi a minha inscrição na Ordem dos Advogados, portanto, nunca deixei de o ser, nunca suspendi a atividade, se bem que durante os seis anos em que fui deputada na Assembleia da República, não obstante não ter estado em exclusividade formal, na prática eu estive em exclusividade porque depressa cheguei à conclusão que não conseguia fazer duas coisas bem feitas ao mesmo tempo, até porque uma coisa é ser advogada e deputada para quem vive em Lisboa, que numa curta deslocação pode estar em dois sítios ao mesmo tempo, outra coisa é para uma pessoa de Oliveira das Emens que obviamente não tem possibilidade se levarmos a sério o mandato, óbvio. E eu levei muito a sério o meu mandato e portanto, depressa me apercebi que não conseguia ser advogada e responder bem às necessidades dos meus clientes e ser deputada e desempenhar bem também o meu mandato, até porque depressa assumi responsabilidades na direção do grupo parlamentar e em coordenação de comissões, o que me consumia muito mais tempo e que me obrigava a estar em Lisboa. Na Carla, assumiu a qualidade de deputada desde que foi eleita e deu preferência sempre. Exato. Eu no início ainda ia para Lisboa, além da minha mala, ainda levava a pasta do escritório da advocacia com vários processos, convencida que durante a semana iria dar andamento e chegava à sexta-feira e pegava na pasta sem sequer ter tido tempo de abrir. E depressa percebi que precisava de me concentrar numa das coisas e a minha opção foi clara, se eu tinha sido eleita para ser deputada e para defender os interesses dos portugueses e do meu distrito, eu necessariamente tinha que dar resposta a esse mandato. Eu, deputada, fui durante aquele curto período de tempo, eu advogada e de ser até morrer, portanto isso aí nunca deixarei de ser e portanto fiz uma clara opção, uma opção com algum prejuízo para a minha carreira, porque no fundo foram seis anos em que eu não progredi a nível profissional e que depois quando regressei tive que percorrer todo esse caminho, portanto tive algum prejuízo para a minha carreira profissional, mas não me arrependo da opção que tomei, porque efetivamente tive a oportunidade também de desenvolver um trabalho importante na Assembleia da República, de relevo nacional, regional e local e portanto creio que foi para isso que fui eleita e não me arrependo nada de ter feito essa opção. As comissões a que pertenceu, já agora a especialidade, uma deputada... Sim, eu mal fui eleita deputada, integrei a direcção do Grupo Parlamentar, na altura era Presidente do Grupo Parlamentar o Dr. José Pedro Aguiar Branco, que me convidou para ser membro da direcção do Grupo Parlamentar e a direcção do Grupo Parlamentar é um órgão dentro do Parlamento e do Partido de enormíssima importância e portanto que nos exigia trabalho, eu lembro-me de nós irmos para Lisboa ao domingo à tarde para reunirmos no domingo à noite para prepararmos a semana seguinte e não havia feriados, não havia horários e portanto só isso já me consumia imenso. Depois eu comecei na Comissão de Ética e Cidadania e Comunicação Social, onde eu tinha o Pelouro da Comunicação Social, quando comecei tive também o Pelouro da Comunicação Social Regional e Local, a Comunicação Social Nacional, inclusive fui eu que acompanhei o processo de alteração da lei da rádio e da lei da televisão, na altura os meus colegas até me chamavam a menina da rádio por causa de eu ter acompanhado tão próximo à alteração dessa legislação. Depois, num segundo mandato, e tinha também outras comissões parlamentares onde estava, mas não conseguia dar tanta atenção porque de facto tinha um trabalho muito absorvente na direção do grupo parlamentar. Na segunda legislatura, continuei na direção do grupo parlamentar, aí já com o Luís Montemegro como presidente da direção do grupo parlamentar, continuei na direção, mas aí assumi, estive também na Comissão de Ética, Cidadania e Cultura, e na primeira comissão, Comissão de Direitos Constitucionais, Liberdades e Garantias, onde fui coordenadora de grupos de trabalho na área da igualdade, Convenção de Istambul, relacionado com os direitos de género e todas essas questões, e depois assumi a qualidade coordenadora da Comissão Parlamentar de Saúde, uma comissão e um trabalho que para mim era novo, mas que na altura da reorganização do serviço da direção do grupo parlamentar precisavam de alguém na Comissão Parlamentar de Saúde para coordenar, pediram-me esse trabalho e eu entrei numa área que me era completamente nova, mas que depressa me inteirei e no fundo depressa me apaixonei por aquelas matérias, matérias essas que depois acabaram por ser determinantes no meu percurso também de serviço público que tive posteriormente a sair da Assembleia da República. É, porque a Carla Rodrigues, para além dessa carreira política de grande experiência e já imensa no tempo, 20 anos no fundo de exercícios, de exercícios de atividades políticas, já vivo, para além disso sei que se dedica a causas públicas, outras causas públicas e outras instituições que já representou, é presidente também de uma... Sim, é isso, depois de eu ter, e era aí que eu me estava a referir, portanto, como eu trabalhei muito estas matérias na Assembleia da República, as matérias ligadas à saúde e à procriação medicamente assistida, eu estive no primeiro grupo de trabalho que desenvolveu a primeira legislação sobre a gestação de substituição e, portanto, embranhei-me nessas matérias e nesses assuntos, quando saí da Assembleia da República, fui imediatamente convidada para integrar, para candidatar-me a ser conselheira do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida. Eles estavam em fim de mandato, faltavam dois anos para terminar o mandato, mas havia um membro que tinha renunciado ao mandato, havia uma vaga e entenderam que eu, pelas minhas experiências, cumpri os requisitos para preencher essa vaga, fui indicada, fui, prestei provas na Comissão Parlamentar de Saúde, fui ouvida por todos os senhores deputados, deputados que tinham acabado de ser meus colegas na legislatura anterior, todos eles conheciam bem o meu trabalho e foi unânime na Comissão Parlamentar de Saúde por todos os grupos parlamentares que eu reuni às condições para ser membro do Conselho e, portanto, depois fui a votos, o plenário da Assembleia da República, os 230 deputados votaram em voto secreto, em urna, votaram no meu nome, portanto, fui lista única, porque na altura como fui preencher uma vaga era o meu único nome e tive uma expressiva maioria e fui eleita. Quando eu digo expressiva maioria, foram precisos, não bastavam os votos do PSD para eu ser eleita, eu precisava mesmo ter uma maioria de votos, uma maioria qualificada de votos para ser eleita, portanto, eu reuni esse amplo consenso e fui eleita. Volvidos dois anos, terminou o segundo mandato do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, eu fui novamente a votos, mas aí já não fui em lista única, porque aí já fui a votos com os outros conselheiros. O Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida é composto por nove elementos, cinco são eleitos pela Assembleia da República, quatro são nomeados pelo Governo. Eu fazia parte do lote que eram eleitos pela Assembleia da República, voltei a prestar provas na Comissão Parlamentar de Saúde, a ser ouvida, voltamos a ir a votos, eu fui eleita, mas fui eleita conselheira, como os outros, portanto, eu era uma de nove. Depois, na primeira reunião do terceiro mandato, os meus colegas conselheiros, daquilo que conheciam de mim dos dois anos de trabalho que já tínhamos juntos, entenderam eleger-me presidente do Conselho, portanto, foi uma grande responsabilidade, foi uma, de alguma forma, uma grande surpresa essas personalidades entenderem que eu, que tinha ali acabado de chegar, praticamente reunia as condições para ser presidente do órgão e, efetivamente, eleger-me com uma expressiva maioria e, portanto, eu aceitei esse desafio e o mandato é de cinco anos, já decorreram três, faltam mais dois, tem sido um mandato muito desafiante, porque o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida é uma entidade reguladora, é uma entidade com enormíssimas responsabilidades, nós somos a entidade que fiscaliza todos os centros de procriação medicamente assistida que há em Portugal, quer públicos, quer privados, somos nós que centralizamos todos os dados de produção de procriação medicamente assistida em Portugal, temos bases de dados, somos nós que somos o garante da segurança e da rastreabilidade de todas as circulações, transferências e circulações de tecido de gametas masculinos e femininos que há e de embriões que há em Portugal, tanto para o estrangeiro como de estrangeiro para cá, portanto, temos essa enormíssima responsabilidade, além de que também colaboramos com a Assembleia da República a elaborar todo o tipo de legislação que diz respeito à nossa área, aliás, esta semana mesmo eu estive em audição na Comissão Parlamentar de Saúde sobre as possíveis soluções para a situação que está criada na procriação medicamente assistida com carência de recursos e com impacto da pandemia, como se verifica em todas as áreas. E, portanto, o que significa que este desempenho, este cargo é de enormíssima responsabilidade, consome-me bastante tempo e dedicação, mas é um trabalho que eu faço com muita satisfação, é uma área que me apaixona profundamente e é também um serviço público, como disse bem, é também um serviço público que eu presto, porque é um organismo público e é com esse espírito, não sou remunerada, e, portanto, é com esse espírito de serviço público que eu também desempenho este mandato. Pro bom, como estou dizendo. É, efetivamente, portanto, por incrível que pareça, com tantas responsabilidades em cima dos meus ombros, há muito tempo que se fala na revisão do estatuto, porque isto é inacreditável, uma responsabilidade destas ser exercida desta forma. E o tempo que toma. E o tempo que toma. Mas o tempo que toma é enormíssimo. E não se é remunerada, não tem qualquer remunerada. Eu hoje estive parte da tarde, antes de vir para aqui, reunida, virtualmente reunida com as minhas assessoras, com o gabinete, a despacharmos serviço e a delinearmos os próximos tempos, que são tempos também bastante conturbados, porque vamos começar com o processo de inspeção a vários centros e, portanto, temos, de facto, muito trabalho para fazer. E, portanto, é mais uma das minhas atividades, além da minha atividade profissional, que é ser advogada e que, às vezes, infelizmente, a faço em part-time e não em full-time, como deveria ser. Portanto, eu sou... Portanto, posso dizer, Carla Rodrigues, a causa pública absorve-a, 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 é verdade, absorve-a. É grande paixão, é grande paixão. E há dias em que, efetivamente, eu chego ao fim do dia e tive reunião de Câmara, trabalhei para o partido, porque sou vice-presidente do PSD, trabalhei para o CNPMA e para o escritório, para aquilo que é o meu trabalho, que é aquilo que me sustenta. Trabalhei muito pouco e isso ressente-se, não é? Isso ressente-se depois na minha vida, mas confesso que, em termos de satisfação pessoal, estou completamente realizada porque faço aquilo que gosto, aquilo que me dá prazer e tenho muita essa satisfação de também ter essa missão de serviço público. Em termos de carreira profissional, por vezes, sai um pouco sacrificada. É óbvio, mas, obviamente, sem prejuízo para os clientes, obviamente. Mas eu também trabalho, sou associada do José Pedro Aguiar Branco e Associados. Tenho escritório também próprio, escritório meu, porque continuo a trabalhar em prática isolada, apesar de ser associada do escritório e, portanto, tenho esta dupla vertente. E é também uma tarefa que eu gosto muito de fazer, porque ser advogada também é um bocadinho de serviço público. É preciso um espírito. É preciso um espírito e, repare, eu também desenvolvo esse serviço público porque também participo no apoio judiciário como advogada, ou seja, volta e meia, lá sou nomeada pela Ordem dos Advogados para prestar os meus serviços a pessoas que não têm possibilidades económicas de os pagar. Depois sou remunerada pelo Estado, mas é uma remuneração que, efetivamente, é mesmo simbólica. E, portanto, até na minha profissão eu presto também esse serviço público, mas de nada me arrependo. Carla Rodrigues, em Oliveira das Meias também tem vindo a fazer alguma atividade de serviço público e institucional e de outras, e queres falar sobre isso também? Desde sempre. Repare que foi a educação que eu tive e desde os meus 16 anos que eu ingressei numa associação de jovens, a Juventude Mariana Vicentina, na altura a convite da Irmã Conceição, não sei se se recorda da célebre Irmã Conceição, que ainda é viva, mas que já não está em Cucujães, está em Lisboa, na Casa Provincial das Irmãs, a Irmã Conceição, é comendadora, recebeu uma comenda, como muitos comendadores que nós temos em Oliveira das Meias, recebeu uma comenda em São João da Madeira, entregue e imposta pelo Presidente Aníbal Cavaco Silva, pelos serviços, uma comenda de mérito pelos serviços de educação da comunidade, eu não lhe sei dizer um nome específico, mas é uma comenda como as comendas, a comenda dos nossos comendadores é uma comenda de mérito empresarial, a ela foi uma comenda de mérito ao nível da educação e da instrução e da ajuda e do serviço à comunidade, portanto ela é uma senhora comendadora também, embora ela não ligue nada a isso, mas significa, e é bom que isso seja realçado, significa que o Estado português por vezes também reconhece esses serviços, e que é muito importante que sejam reconhecidos. Bom, dizemos que merecem ser reconhecidos. Exatamente, e ela é sem dúvida um bom exemplo, e portanto ela me desassossegou-me aos meus 16 anos, eu integrei esse movimento de jovens, que tem um cariz muito vicentino, virado para ajuda ao próximo e ao pobre, e desde os 16 anos que eu tenho desenvolvido um serviço a favor da comunidade na juventude, eu pratiquei, fiz muito voluntariado, eu estive em Moçambique, numa ação de voluntariado, aqui em Portugal fiz inúmeras ações de voluntariado, aqui em Cucujães, em Lisboa, durante vários períodos da minha vida, e desde aí que tive esta vontade vontade de sair da minha concha, de sair do meu conforto pessoal e de servir também os outros, não imagino viver sem essa vertente do serviço. E portanto, comecei de muito jovem e depois com o crescimento, obviamente que já não fazia sentido, nem eu tinha disponibilidade para certas exigências do movimento, e até porque é um movimento de jovens, cheguei a ser presidente nacional deste movimento, porque é um movimento internacional, a nível nacional cheguei a ser presidente deste movimento, e depois, a partir daí, ficou este gosto pelo serviço. E tenho a certeza, e posso dizer-lhe que a política vem deste gosto pelo serviço. Irmã Conceição, isto é curioso, desde que nós andamos ali, miúdos ainda, de escola, sem pensar no futuro, que ela nos dizia, vocês têm que estar ao serviço da comunidade, vocês têm que estar na política, dizia-nos ela. Vocês têm que estar na política. Um católico, um cristão, tem que estar na política. Ela recomendava isso. Ela recomendava isso. Tem que estar na política, porque é na política que a vossa ação pode transformar mais vidas. Podemos dizer que Irmã Conceição é a sua madrinha política? É, também. Também. É talvez a minha madrinha espiritual e o meu padrinho material, é o Sr. António Silva, que foi quem me desafiou e quem me fez o primeiro convite. Exatamente, quem me fez o primeiro convite. Mas a minha madrinha espiritual deste sentido de serviço à causa pública é, sem dúvida, Irma Conceição. E vou-lhe dizer também uma coisa. Ela está em Lisboa, tem 92 anos, esteve recentemente infectada com o Covid, tem imensos problemas de saúde, mas está lúcida. Lúcida. Quando, recorda-se, quando houve agora esta polémica, entre aspas, do presidente do PSD, Dr. Rui Rio, dizer que tinha falta de mulheres para a política e houve aí uma polémica. Ela telefonou-me, um sábado à tarde, com a sua frescura, a dizer, ó Carla, como é que é? Então o Rui Rio diz que não há mulheres para a política. Onde é que estão as mulheres? Vamos lá embora. Vamos lá embora. Onde é que estão as mulheres? E eu, calma, Irma, calma, que pode ser que aconteça alguma coisa. Mas, e ela, tenho aqui uma lista de mulheres para tu pôres nas listas, porque há mulheres para a política. Continua a noite, está ativa e preocupada. E preocupada, é mesmo isso. E interventiva, na comunidade e na sociedade. E, portanto, este telefonema dela, pouco antes de se tornar pública, esta minha decisão, foi aquele empurrão que eu precisava para aceitar com convicção o desafio que me foi lançado. A mãe, Conceição, continua a influenciar as suas decisões, até políticas, opções políticas. É verdade. E este é o exemplo disso, porque, efetivamente, ela está em Lisboa, mas está muito atenta a tudo o que se passa e tudo o que se passa aqui, aqui, em Oliveira das Meias, em Cucujéns, muito atenta e quer intervir e quer ajudar. E, portanto, foi aquele empurrão que eu, de facto, precisava. E ela é uma visionária, porque ela fala disto há 30 anos atrás que ela fala disto. Vocês têm que ir para a política. E hoje vemos, por exemplo, o Papa Francisco, na sua encíclica Fratelli Tutti, dedica um capítulo inteiro à política melhor. E diz da importância que é o exercício da causa política, da nobreza que é o exercício da causa política. Obviamente que também refere a alguns aspectos negativos de algumas pessoas que usam a política para o seu benefício pessoal, mas são uma escassa minoria. Depois há toda aquela generosidade da maior parte das pessoas que se dedica à política e o Papa Francisco faz esse elogio muito bem e chama muito, apela muito na sua encíclica a este sentido dos cristãos de se empinharem, de se dedicarem. Porque nós, numa associação ou numa coletividade, podemos ter influência e melhorar a vida de um determinado grupo de pessoas, de uma determinada comunidade. Mas é na política que nós podemos intervir e melhorar a vida de mais pessoas. É onde a nossa ação tem o maior impacto. A nível local, um presidente de Câmara Municipal poderá melhorar e influenciar positivamente a vida de todo um concelho. E, portanto, nós seremos, estamos à espera dos últimos censos, mas seremos à volta de 70 mil pessoas. Portanto, é uma dimensão considerável. E depois, então, se for um político a nível nacional, seja lá a importância, ou a nível internacional, a importância que as suas decisões, o impacto que as suas decisões pode ter na vida das pessoas. Impacto positivo, obviamente, porque às vezes também há impacto negativo. Mas é na política que se pode transformar positivamente para melhorar a vida das pessoas. E, portanto, vem para mim. Carla, Rodrigues, é isso que é motivo de ter aceito este convite? Suponho que o PSD foi unânime na escolha da candidata, não duvidamos disso. Foi esse chamamento de serviço? Foi a irmã Conceição que deu uma empurrada, ao que parece? Para a sua decisão, mas essa vontade de servir os 70 mil albeirenses, de ajudar, acha que pode influenciar a vida deles, é isso? Acho que sim. De facto, o meu... Se posso dizer assim, depois do convite que me fizeram, várias pessoas que me tentaram convencer, porque é sempre complicado nós tomarmos uma decisão destas, que é uma decisão que implica uma grande dedicação durante um longo período de tempo, mais uma vez a um serviço, é mais uma vez deixar a minha carreira profissional, é mais uma vez deixar um bocadinho a minha família para também me dedicar mais a outros aspectos. Portanto, tudo isso tem algumas implicações a nível pessoal, mas depois de feita essa ponderação, aquilo que mais me motivou é mesmo esse verdadeiro sentido de serviço à comunidade. Foi quase que um imperativo categórico, um imperativo de consciência. Eu sou também vice-presidente da Comissão Política do PSD, portanto, também tinha essa responsabilidade de encontrar um candidato em cima dos meus ombros, um candidato ou uma candidata, e, portanto, também sentia o peso dessa responsabilidade, sentia a necessidade de apresentar uma candidatura em Oliveira das Meios que reganhasse a confiança dos oliverenses, uma vez que nós, nas últimas eleições, claramente, perdemos a confiança dos oliverenses, o PSD perdeu essa confiança, e, portanto, foi também a responsabilidade de perceber que Oliveira das Meios pode e deve estar melhor. Ou seja, Oliveira das Meios merece outro estatuto, outro grau de desenvolvimento, outra atenção, outro cuidado e, portanto, há todo esse conjunto de motivos que me impeliram a aceitar o convite. E, sobretudo, como lhe disse, este imperativo de consciência de dizer se eu acho que a Oliveira das Meios precisa de mais e melhor, eu tenho também uma responsabilidade nisso e não vou deixar a minha responsabilidade para os outros, portanto, vou também assumi-la. E uma vez que eu também sou vereadora e uma vez que eu também tenho responsabilidades políticas, não tinha como fugir a esta obrigação, porque, no fundo, é uma obrigação. Não tinha nem queria, não sinto... e não queria, se calhar, também. Eu, no início, queria fugir de alguma forma porque pensei, bom, mais uma vez, eu vou pôr os meus interesses pessoais e familiares para segundo plano... Mas parece que está no sangue, não é? Mas é um bocado isso, sabe? Eu acho que quando o bichinho da política nos entra no sangue, depois dificilmente nos sai. Ou nunca nos sai. Porque, de facto, há sempre aquela vontade de dizer eu também tenho capacidades, eu posso fazer isto, eu posso fazer mais e melhor, eu posso dar mais de mim, eu posso reunir uma equipa. Eu tenho essa responsabilidade e eu não consigo, se calhar também é um defeito, não consigo dizer não quando tenho um apelo que me parece que é um apelo que está ao meu alcance, eu não consigo dizer não. E não consegui, numa fase inicial, tentei, de facto, que se encontrasse outra solução. Quando essa solução não apareceu e quando as pessoas insistentemente me tentavam convencer de que deveria ser, eu, pronto, eu, de facto, rendi-me às evidências e disse, pronto, tem que ser. E, com certeza, farei esse papel com ânimo e com vontade e com estímulo que agora vai encrescendo, não é? Agora vai encrescendo até outubro. Até outubro. Cara Rodrigues, para além dessas funções públicas nacionais que desempenham e que desempenham, também, localmente, algumas coletividades, participou na gestão de algumas coletividades, sabemos disso, quer falarmos disso? Ora bem, tínhamos começado, precisamente, pela Juventude Mariana Vicentina. Ao nível local, neste momento, eu já passei por várias associações, etc., neste momento, deixe-me ver se eu não me esqueço de nenhuma associação de que faço parte. Eu sou rotária, sou rotária há 10 anos e é um clube rotário de Oliveira das Meias, conheço bem, é um clube rotário muito importante no nosso distrito rotário e é um clube muito pujante e ativo e jovem e dinâmico e dá-me imensa satisfação fazer parte deste clube rotário e tomar parte dos ideais do Rotary, porque, no fundo, os ideais do Rotary também são estes de serviço à comunidade, são ideais a nível mundial e aqui em Oliveira das Meias também temos tido um papel fundamental na ajuda à comunidade oliveirense e, portanto, isso também me dá um grande prazer e um grande gosto de fazer parte do Rotary Clube de Oliveira das Meias. Depois, eu sou membro também da Confraria do Arroz e dos Sabores das Meias, eu creio que o Eduardo também é. Nós já há muito tempo que não nos encontramos, porque, infelizmente, a pandemia cortou com todos os convívios confrávicos e, portanto, está um bocadinho em suspense também a atividade. Eu sou irmã na Misericórdia de Cucujães, muito recentemente, agora nos novos órgãos tomaram posse, novos, novos órgãos, que, no fundo, é uma recondução, mas que entraram algumas pessoas novas, convido o Sr. Domingos José, que é o provedor, e, portanto, ele convidou-me e eu agora sou irmã da Misericórdia de Cucujães e faço parte da mesa da Assembleia Geral. E sou também amiga da Fundação Manuel Brandão, também em Cucujães, uma fundação que também tem um trabalho muito meritório, uma IPSS. Uma solidariedade social, etc. Uma IPSS muito meritória em Cucujães. Sou membro do Conselho da Pastoral Paroquial de Cucujães, a convite do Padre Artur, que é o órgão máximo da paróquia, que define a orientação da paróquia. A chamada fábrica da igreja. Não, não é. É, não é. É um órgão que está para lá. A fábrica da igreja trata da gestão corrente e este órgão também trata da gestão, mas não a gestão corrente, que é feita pela fábrica da igreja. Trata da gestão, das orientações da paróquia a nível geral, catequeses, grupos de jovens, ações que tenham a ver com a atividade, com a vida da paróquia. Obviamente que também estamos num período complicado porque não tem havido grandes celebrações e até a catequese está a viver um período complicado. Claro, se bem, continua a ver porque faz-se a catequese online. E por falar em catequese, eu também sou catequista, sou catequista de pais. Ah, essa não sabia, essa não sabia. Sou. Eu já fui catequista de jovens, de crianças e de adolescentes, durante 10 anos, mas agora o Padre Artur também me desafiou porque em Cucujães já há catequese familiar, que é a catequese em que as crianças têm catequese com catequista e os pais das crianças, ao mesmo tempo, têm catequese com um orientador. E depois de 15 em 15 dias, a catequese é dada em casa às crianças por esses pais. É um modelo novo de catequese, um modelo implementado pela Diocese do Porto, em que Cucujães é pioneiro, já existe em Cucujães há alguns anos. E o Padre Artur convidou-me para eu ser catequista dos pais. E eu tenho a minha filha na catequese e, portanto, como eu tenho que estar nessas catequeses, na qualidade de mãe, o Padre Artur pediu-me essa ajuda e eu agora acumulo essa função. Estou lá como mãe, estou lá como catequista também. Pronto, é mais uma das minhas funções. E depois, a nível associativo, sou membro do Conselho de Disciplina da Federação de Handball de Portugal. Já comecei no mandato do Presidente Ulisses Pereira e sou agora também no mandato do Miguel Laranjeiro. E, portanto, estamos a viver um momento de glória do handball a nível nacional. E, portanto, eu faço parte do Conselho de Disciplina da Federação. E creio que espero não me estar a esquecer de nada, porque não trouxe os meus apontamentos, mas já é alguma coisa. Bastante coisa, sim. Um currículo, pelo menos, de serviço à comunidade bastante forte. Bastante forte. Carla, já disse o que é que motivava mais. Já deixámos claro quais são as motivações para estar na política. É para querer continuar, para querer assumir a responsabilidade a que se leva agora. Falou também das suas raízes. Mas há qualquer coisa a mais que gostávamos de saber. Que sentimento tem para o serviço público? Como é que acha que um autarca deve ser? Que atitude? Estando ele na oposição, ou sendo ele eleito para cargos de direção, a Carla tem tido sempre uma atitude presente como vereadora, em várias circunstâncias. Consideramos, naturalmente, a democracia que a oposição tem tanta importância quanto o poder, porque ambos são duas faces da mesma moeda em democracia. Esse exercício, que tem sido sempre ativo, em várias circunstâncias, uma das coisas que notamos é que a Carla estuda bem os dossiers. Que fala. Olha, ainda bem que nota isso. Quando fala, de facto, e temos tido alguns debates, estuda bem os dossiers. Prepara-se bem. Isso é uma vertente advogada? É pessoal isso? Essa vontade que tem de conhecer bem os dossiers? Eduardo, é se calhar uma questão de brilho pessoal, porque eu não gosto nada de falar daquilo que não sei. E não gosto de fazer má figura. Acho que ninguém gosta. E, portanto, quando eu tenho algum assunto para tratar, eu tento preparar-me e, quando trato esse assunto, saber do que é que estou a falar. Repare que, no exercício do mandato de vereadora, isso é muito difícil. Porquê? Porque são tantas as matérias e de tantas áreas diferentes que é muito difícil nós dominarmos tudo. E eu assumo, desde já, que eu não domino tudo. E acho que nunca dominarei. Aliás, eu desconfio muito de quem acha que domina tudo. Porque é impossível. É humanamente impossível. Portanto, eu não tenho um saber enciclopédico nenhum, nem ninguém. Agora, por isso mesmo é que nós, os quatro vereadores do PSD na oposição, estamos divididos também por áreas. Distribuímos as áreas por cada um e cada um ficou com as áreas com as quais se sentia mais à vontade ou tinha mais aptidão para as desenvolver. Eu fiquei com algumas áreas e, dentro das áreas que me ficaram distribuídas, eu tento ter conhecimento de causa. Tento ler a documentação que vai em reunião de Câmara, tento me fundamentar, tento pedir ajuda e peço muitas vezes aos vereadores anteriores, por exemplo, na área da educação. Há assuntos que eu não sei o histórico, não domino. Telefono ao professor Isidro Figueiredo, que está sempre disponível para me ajudar e, portanto, eu procuro saber. Nas áreas da ação social, por exemplo, também é uma área minha, falo com a doutora Gracinda Leal e peço ajuda. Também não tenho problemas nenhum em pedir ajuda quando não sei, quando preciso. Peço ajuda, estudo os dossiers e tento, quando falo das coisas, falar com alguma propriedade, algum conhecimento de causa. Acho que também devo isso aos oliverenses que me elegeram, não é? Porque nós estamos ali, como disse bem, a oposição é importante no órgão executivo, porque a oposição está ali em representação do número significativo de oliverenses que me incumbiram, a mim e aos vereadores que me acompanham, de fazer esse trabalho da oposição. E é um poder que não seja escrutinado, é um poder que pode correr mal. Claro, claro. E nós temos muita essa função. Tanto para quem exerce, como para a população em geral. Exato. Nós temos muita essa função também do escrutínio, da ação do partido que está na oposição. Temos a função também de acompanhar os dossiers, de apresentar propostas e de medidas diferentes. Claro que é sempre, raramente, as nossas propostas vingam, mas às vezes também são aprovadas. Já fizemos algumas, porque efetivamente há propostas que são, que o seu mérito é indiscutível. Mas estamos sempre dependendo, as nossas propostas estão sempre, só podem ser aprovadas se o PS as aprovar, porque cinco contra quatro, os quatro perdem sempre, não é? Perante os cinco e, portanto, só com a aprovação também do PS. Mas é um papel fundamental, o papel da oposição e temos tentado desempenhá-lo com responsabilidade, com rigor, com seriedade e, sobretudo, com os olhos postos naquilo que é o interesse de Oliveira das Meios. Independentemente de quem fez ou deixou de fazer, quem é a responsabilidade por se ter feito ou não se ter feito, o que interessa é que agora se faça melhor. E, portanto, é essa a nossa obrigação também no Executivo, é ajudar para que aquilo que se faça, se faça bem. Chamar a atenção do Executivo para alguns aspectos, por isso é que há o período antes da ordem do dia, nas reuniões, que nós chamamos a atenção para aspectos que deveriam ser vistos, pedimos esclarecimentos sobre situações que precisam de ser esclarecidas. Portanto, é um trabalho também importante. É um trabalho importante este trabalho. E esse trabalho e a forma como faz e como referi, eu creio que não disse nada, o contrário, que estuda os processos e estuda os dossiês, isso percebe-se quando se fala com a Carla Rodrigues nas várias intervenções e entrevistas que temos tido, percebe-se isso, sente-se, dessa forma, melhor preparada para, se for eleita, desempenhar o cargo. É claro que esta experiência de quatro anos ajuda imenso a ter conhecimento daquilo que é a realidade do dia-a-dia de um Executivo camarário, ajuda esta experiência e ajuda, obviamente, o conhecimento dos dossiês e ajuda também o conhecimento que eu tenho do Conselho, das pessoas do Conselho, das várias características do nosso Conselho, da sociedade, todo esse conhecimento, toda esta experiência política que eu também tenho e que também me ajudará, com certeza, no desempenho da função. Portanto, tudo isso me ajuda a poder desempenhar melhor a função de Presidente de Câmara. Porque, repare, ninguém pode dizer que sabe exatamente o que é ser Presidente de Câmara até o ser. Não há nenhum curso de preparação, de formação, não há nada que nos habilite a ser Presidente de Câmara, a não ser a confiança das pessoas que votam em nós. Mas conhece os dossiês, portanto, conhece bem o Conselho, mas conhece também os dossiês e a realidade. Claro, e a realidade, e o que é que se discute hoje em dia, o que é que está a ser feito, o que é que está a ser projetado, fazer um pouco. Então, para-te para uma coisa que conhece. Que conhece, claro. Que conhece, com certeza. Sente-se confiante para esse cargo, Carla Rodrigues? Eu sinto-me confiante, eu acho que sim, eu acho que tenho condições pessoais, humanas e de aptidões técnicas e conhecimentos para ser Presidente da Câmara Municipal. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Aquilo que eu não souber ou não conseguir, para isso é que eu vou ter uma equipa. Não estarei sozinha, portanto, eu não interpreto o desempenho da função de Presidente da Câmara como um desempenho unipessoal. Será uma Presidente da Câmara a 100%? A 100%, claro, exatamente, a 100%. Totalmente entregue a essa função por inteiro. Claro, totalmente entregue a esta função, totalmente dedicada durante os quatro anos seguintes a esta função. E repare que também não poderia ser de outra maneira, porque o Conselho de Oliveira das Mães... O exige, exige. Assim, o exige, portanto, não é possível ser Presidente da Câmara Municipal de Oliveira das Mães a meio tempo. Portanto, não é possível estarei dedicada. Uma entrega total. Claro, mas repare que eu confio muito num trabalho comum, num trabalho de equipa, e por isso é que eu vou acompanhada por outras pessoas, equipa é essa que eu ainda estou a preparar, a convidar, a organizar, mas irei acompanhada por outras pessoas, pessoas que serão escolhidas pela sua competência, pela sua capacidade, pela sua seriedade, e não por critérios de amizade pessoal, porque há pessoas que são muito minhas amigas, mas que jamais poderiam desempenhar uma função de vereador numa Câmara Municipal, por exemplo. Portanto, cada um é para o que nasce e, efetivamente, os critérios que me estão a pautar, a mim e aos partidos, obviamente também não é uma escolha única minha, aos partidos que me suportam, é esse critério da competência, da seriedade, até das provas dadas e da capacidade, para depois, em conjunto, em equipa, nós então desenvolvermos aquilo que nós entendemos, projeto que nós entendemos ser o melhor para Oliveira das Mães. Carlos Rodrigues, sim senhor, já falamos daquilo que queríamos falar, que era apresentar alguma coisa, não queremos ir além disso, porque haverá muito tempo para falar de coisas de matérias que lhes estarão em discussão, mas queríamos dar-lá a conhecer, a quem não conhece, e a quem conhece, conhecer melhor, naturalmente. Portanto, pedia-lhe apenas uma mensagem para os luguinenses como candidata assumida e nomeada pelo PSD e CDS. Olha, a mensagem que eu tenho a deixar é que o PSD e o CDS, com este projeto conjunto, estão muito focados, única e exclusivamente, focados no melhor para Oliveira das Mães. E eu acho que o PSD merece reganhar a confiança dos oliverenses, confiança que nós merecemos durante 40 anos da história do poder autárquico em Oliveira das Mães. Confiança é essa que nós perdemos há 4 anos atrás, mas que estamos em condições de a reganhar. E é essa a mensagem que eu gostaria de deixar aos oliverenses. O PSD e o CDS são dois partidos democráticos, dois partidos fundadores da democracia, dois partidos que muito contribuíram para o Portugal democrático que somos, que muito contribuíram para o desenvolvimento do país e para o desenvolvimento do Conselho de Oliveira das Mães, e que são partidos, sobretudo o PSD, partidos de grande implantação autárquica, partidos de grandes autarcas e, portanto, merecemos, o PSD e o CDS merecem a confiança dos oliverenses. Depois, em particular, para mim, a mensagem que eu deixo é que me deem a oportunidade de eu me dar a conhecer. Me deem a oportunidade, não façam ideias pré-concebidas a propósito de mim, me deem a oportunidade de eu mostrar quem sou, de eu mostrar aquilo que faço, aquilo que sou capaz de fazer, e me deem, depois a mim e à minha equipa, a confiança de liderar os destinos de Oliveira das Mães e de fazer de Oliveira das Mães o Conselho que todos nós ambicionamos, que, no fundo, é um Conselho desenvolvido, um Conselho próspero, um Conselho moderno, um Conselho onde a minha filha, onde os nossos filhos queiram viver, onde os nossos filhos queiram constituir família e ficar. Isso era sinal de que, efetivamente, nós estávamos a construir um Conselho moderno, próspero, atrativo, um Conselho que satisfaz, em termos de qualidade de vida, as pessoas que nele vivem. Portanto, no fundo, o que eu peço é confiança. Confiança nos partidos que me suportam e confiança em mim e na equipa que eu irei apresentar, porque, efetivamente, eu creio que a nossa vontade, a nossa intenção é, sem dúvida, do melhor, é a vontade comum a todos os oliveirenses, que é fazer um Conselho onde todos possamos viver felizes e bem. Obrigado, Carla Rodrigues, por ter aceito convite. Vamos ter, naturalmente, felizmente, muito tempo para falar, muitas coisas para bater. Agora está a ter me vim ter como candidata, naturalmente, quase, vai ter que ser. E, portanto, muito obrigado por ter aceito convite e por estar a conhecer os oliveirenses. Esta entrevista vai passar, está a passar na Assemeja FIAM e na Assemeja TV. Vai estar disponível na Assemeja TV no canal YouTube, no canal MEU e na rede social Facebook. Vai ser repetida também na Assemeja FIAM no sábado, às 12 horas. E sairá, na próxima edição do Correio das Emais, um resumo desta apresentação da candidata Carla Rodrigues, candidata a presidente da Câmara pela coligação PSD-CDS. Obrigado, Carla. Obrigada, Eduardo. Muito obrigada pela oportunidade que me deu de me dar um bocadinho a conhecer e termos esta conversa tão agradável. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.